São seis e vinte e cinco da manhã. Um homem caminha pela calçada segurando uma gaiola. Ele olha para trás e percebe que uma moto se aproxima. Logo, um homem desce de capacete e anuncia o assalto. Note que ele fica o tempo todo com a mão na cintura, dando a entender que está portando uma arma. A vítima não esboça qualquer reação, abre os braços e chega até oferecer a gaiola. Depois, tira um objeto do bolso, que parece ser uma carteira. O assaltante não parece satisfeito, mas a vítima mostra que não há mais nada no outro bolso e vai embora fazendo um sinal de positivo.